Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Fiel a mim? Não é bem assim Bem-vindos ao Lar do Cilar Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim E você, conhece esta música? Muito bonita, não é mesmo? Mas será que Deus é fiel a mim mesmo? Podemos ver que a Bíblia possui muitas referências dizendo que Deus é de fato fiel Como são várias, vou mencionar somente o Salmo 145 e o verso 13 O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz Quando entoamos essa música, corremos o risco de crer que Tudo o que pedimos ao Senhor será concedido Pois, conforme a música, Ele é fiel a mim Apesar de não ser mentira que Deus é fiel a nós, isto é indireto Sua fidelidade está primeiramente ligada ao seu próprio ser Em Isaías 53, 9, diz a respeito de Jesus, que é Deus E escreve que Ele foi eliminado da terra dos viventes Mesmo não havendo mentira em sua boca Deus deforma alguma mente e isto é inerente do seu ser Deus é fiel a nós porque Ele é primeiro fiel a si mesmo e a sua palavra Talvez você se lembre da passagem de Gênesis 15 Aliança de Deus com Abraão Neste capítulo, encontramos a história dos animais que foram cortados ao meio Para marcar o sinal da aliança Somente Deus passou por entre as metades dos animais Lá no versículo 17 Quando Abraão estava em profundo sono Sua promessa, neste caso, foi incondicional E ela acontecerá Pelo simples fato de ter sido Ele quem disse Várias de suas promessas acabam por beneficiar o homem E elas incluem bênçãos mesmo quando estes não a merecem Este é o nosso Deus que fez o homem a sua imagem Lá em Gênesis 1,27 E continua nos abençoando Por ele ser fiel a si mesmo e por isso fiel a mim Em João 15,7 temos o seguinte Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós Pedirei o que quiserdes e vos será feito Observe o pedireis o que quiserdes Está condicionado em permanecer nele e as palavras deles em nós A fidelidade de Deus está na sua palavra e Ele vela para cumprir todas Isto independe de qualquer atitude minha Se esta condição for aceita, aí sim saberemos que vamos pedir E com certeza essas petições serão atendidas Pois já foram estabelecidas por Deus Sendo assim, concluímos que Deus é fiel a Sua palavra E não diretamente a nós Se você gostou, deixe seu like e comentários Compartilhe com seus amigos e nos ajude a divulgar nosso trabalho E lembre-se, seu lar pode ser feliz